A gente se encontra, o amor pega bolo, a gente se ama e depois ama de novo, sem vergonha e descarada É o nosso jeito safado, a gente se encontra, o amor pega bolo É uma festa que eu não sei planejar da noite para o dia, a gente sabe disso Quantos meses demorou para você planejar essa festa? E com certeza, pelo que eu já estou vendo, superou a expectativa, né Wendt? Ah, superou sim, foram três meses de pura expectativa, preparando aí o nosso evento E o resultado está aí, a galera comparecendo aí no nosso evento Para quem acha que mulher não sabe fazer evento, está muito enganado Eu acho que a mulher dá aquele toque feminino, que na verdade acaba se tornando um charme do evento Com certeza, é essencial um toque feminino Como que funciona para você, estar envolvida com Wendt, mas da parte organizacional Como organizar um evento desse porte? É bem complicado, é difícil, mas a gente tem uma equipe bem preparada E graças a Deus vai ser um sucesso Vocês como mulheres penapolenses, o que falar desse evento? Ah, está bem bacana, bem inovador, está precisando, o Penápolis precisa Está vendo, gente? E você, o que falar do primeiro Mamma Mia aqui em Penápolis? Está ótimo, já está? 10 10 Vocês são de Penápolis mesmo? Somos Vocês estão achando o primeiro Mamma Mia? Muito bom, está ótimo Que nota você dá de 0 a 10 para essa festa? Mil Então, curta com essas meninas O primeiro Mamma Mia aqui em Penápolis, juntamente para vocês aí no programa do Vaguinho O Animal, manda um beijo Beijo, manda um beijo Fala para nós, Diogão, o que vem pela frente aí? É, isso aí, agora, dia 17 de junho, vem a cervejada dos amigos, 12 horas de open bar 12 horas? 12 horas de open bar Meio dia? Meio dia, né? E aqui vai ser a data, com a data certinho? Perdão? Quando vai ser a data? Dia 17 de junho Começa que horas, termina que horas? A festa começa 5 horas da tarde e termina 5 horas da manhã Mas vai convidar todo mundo, vai? É, manda vir todo mundo, a região toda aí, vamos abraçar a festa E quem quiser comprar a igreja, como de faz? Lá na loja de conveniência do Elito, Monaco, tem convite, vai ter se pago 50 reais para o primeiro lote Barato, hein? Combinando o Penápolis e Dona Região aqui, ó Vem aí essa mega festa, só aqui em Penápolis, preparem-se Não só o Penápolis, hoje o DJ Pablo Pascoal Toca nas melhores festas da região Mas por ser o primeiro Mamma Mia Eu acho que para você ter um carinho diferenciado, um carinho especial, né Pablo? Sim, graças a Deus, eu fico songeado pelo DJ aí da região Agradeço ao Henrique pela oportunidade, a gente está tocando aí Pela terceira vez, né? Entre as festas aqui de Penápolis que está tendo aqui Carinho especial pela cidade aqui O que a galera mais pede hoje para que o DJ tenha sucesso nessas paradas Nesses tipos de casas noturnas hoje, Pablo? Olha, é muita dedicação, sabe? Dedicação para o seu trabalho, respeito ao próximo, sabe? E aos profissionais, aos demais profissionais Muita dedicação, é o que eu falo pessoal, né? Estudar E um bom equipamento também, né? Lógico, com certeza, isso é consequência A minha também ajuda bastante Vamos lá A dupla mais esperada são esses dois aqui, ó São seis anos de carreira Tem uma musicalidade Tem um desempenho muito bom de palco E é o seguinte, galera O repertório da galera para ninguém ficar parado Com vocês, Pedro Neto e Ministros Vocês estão viajando a região inteira Já são seis anos de dupla E o gostoso Que não é só Penápolis As festas Arasatova, Berigui, Glicério, Coroa A região inteira Estão chamando e confiando no trabalho de Pedro Neto e Ministro É isso aí, boa noite, Vaguinho A gente vai agradecer muito sua presença aqui É isso aí É um trabalho sério que a gente vem fazendo aí Longo da nossa carreira Sempre inovando Trazendo repertório diferenciado para a galera Eu acho que aí está o segredo O segredo é fazer música nova e não ter medo É isso aí Em breve a gente vai estar lançando uma moda nova Vamos lançar aqui no Vaguinho Animal Vamos, vamos lançar aqui no programa do Vaguinho E agradecer a você pela força que você sempre deu para a gente Desde o começo você conheceu a gente Vamos lançar a moda nova lá no seu programa Vai ser top demais Mais uma vez, obrigado E é um prazer estar aqui na nossa cidade Falou para mim agora Para todos os telespectadores do SBT Do programa do Vaguinho Animal Como que vocês hoje Com essa tendência Que até esse tempo atrás já era rocha Agora a tendência é o Ezra e Safadão Como é que vocês mudam o repertório de vocês Diante de tantas mudanças no mercado musical? Então, Vaguinho Essa questão de mudança é uma coisa que é igual roupa Igual moda A gente tem que estar sempre ligado Sempre sabendo o que está rolando Porque o pessoal gosta É disso aí, ó É pegada É dançante E a gente seleciona as melhores músicas que estão rolando aí no mercado E para fazer um super show para essa galera Resumindo Tem que estar sempre antenado Ensaiando sempre com a banda Para superar expectativas É isso aí Graças a Deus Nossa equipe é muito profissional Os meninos são muito fera E a gente procura sempre colocar essas músicas bem animadas O pessoal não vem para curtir sofrência, né, velho Vem para animar, para dançar É isso que a gente leva o nosso show aqui Bom, galera Então, daqui a pouco Aqui atrás no palco Para fazer a galera dançar Sapatear no molhado Fazer levantar poeira Esses meninos que não falam a besteira Pedro Neto e Vinícius Só aqui Oito segundos É o limite Vem para cá E meus amigos também Eu tava ficando doido Fora, bebê E meus amigos também Eu tava ficando doido Fora, bebê E meus amigos também Eu tava ficando doido Fora, bebê E meus amigos também Eu tava ficando doido